Música Também quero, Sr. Presidente, também queria pronunciar a respeito das reivindicações que estão sendo feitas aqui pela categoria. Primeiro, cumprimentar aqui todos os servidores públicos municipais presentes aqui na Câmara Municipal, dizer que sou também solidário a todas as reivindicações desta importante categoria de servidores públicos, que eu considero como a categoria mais importante de servidores públicos municipais, parabenizar a Câmara Municipal, parabenizar todos os vereadores que, diferentes lá de Maracanãú, todos aqui são solidários, apoiam o movimento, né? O movimento que é um movimento muito justo, é digno, vocês estão reivindicando aquilo que é de direito de vocês, e já aprovado, né, por instâncias maiores. Então, eu acho que o poder público municipal, o poder executivo, tinha que respeitar, tinha que estar pagando já o piso salarial a todos vocês, e nós vamos, como disse aqui o presidente, nós vamos enviar um documento assinado por todos os vereadores que compõem essa casa, nos manifestando, apoiando essa categoria, e vamos cobrar que o prefeito possa cumprir aquilo que vocês têm direito. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso.